VentiCenter é a previsão do tempo, Breno? O tempo vai ser? Calor ou frio, não se sabe. Um dos dois, né? Um dos dois. Mas você pode se adaptar bem às condições climáticas aqui na VentiCenter, olha. Você pode levar pro calor ventiladores de teto, né, Breno? Ou aquecedor pro inverno. Pro inverno também, olha, toda a linha completa de bicicletas ergométricas, esteiras, equipamento pra fazer abdominal e entrar em forma, certo, Breno? Sim, você aqui sai elegante. Legal. Além de que a VentiCenter tá entrando também aqui na era dos eletroeletrônicos e eletrodomésticos, né? Esses produtos, as mais renomadas marcas, a gente briga de igual pra igual com qualquer magazine. Pode conferir. Legal. Vamos começar com o ventilador de teto. Este aqui, Breno, é o Rebeca. Quatro pás com globinho, R$ 50. R$ 50. Fala de pagamento. Pague em duas vezes, cartão, como você quiser. Legal. Aqui o aquecedor da Mallory, este é o Saara, R$ 60. Também, com garantia. Com garantia. E o Roller? R$ 60 também pra você perder a barriguinha. Tirar aquela barriguinha, né? E esse tira mesmo. Aqui, olha, esteira elétrica. Essa é a Vitamaster Fitness. Ou então a Threadmill da Lápis, que é dobrável. 6 de R$ 159, com garantia também. Moleza, Breno. Aqui, olha, bebedouro. Esse da Tecni Gel. Esse é o lançamento. Ele é fantástico. É muito lindinho. Você tá vendo, né? R$ 255, eu dou o vasilhame cheio. O primeiro na faixa. Sim. Tá legal. Pra terminar aqui, ó, purificador de água. Esse, o Aqua Plus. É só instalar no ponto de água? Facílima a instalação e você tem água tratada na sua casa. E o precinho? Só R$ 55 também. De segunda a sábado, das 9h às 19h. Do domingo, das 9h até a 1h da tarde, na Avenida Álvaro Ramos, 2133, na Água Rasa. Telefone. 291200. Fazemos entregas. Todos os cartões, hein? Bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.